Você é calculista? Você é dessas pessoas que quando tem uma coisa na cabeça, passa por cima de tudo para conseguir aquilo, inclusive da moral? Cuidado, outros já fizeram isso e se deram muito mal. Na liturgia de hoje nós temos dois contrastes enormes. A bondade do homem Deus que multiplica os pães quando as multidões estavam já famintas. Por quê? Porque estavam encantados com nosso Jesus Cristo. E o encanto às vezes é tão grande que nós nos esquecemos um pouquinho do corpo. Quando a graça é muito forte, o irmão corpo, como dizia São Francisco, acaba ficando um pouquinho de lado e os clamores que ele costuma dar ao longo de uma vida normal, nessa hora de uma sensibilidade mística, sobrenatural, diminui muito. Na primeira leitura nós temos o oposto. Um homem sem espírito sobrenatural, sem capacidade de se enlevar, sem fé nenhuma. O que existe para ele são os próprios interesses e o calculismo? Esse é Jeroboão. Depois de Davi, vem Salomão. Estamos lá pelo século 11, século 10 a.C. Depois que morre Salomão, o reino se divide. Uma parte fica com Roboão, filho de Davi, e outra parte com Jeroboão. Há a famosa divisão dos reinos de Davi. Que isso vai durar até a época de nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca mais se reconciliaram. E Jeroboão, na leitura de hoje, está preocupado porque o templo ficava no reino de seu inimigo, naqueles que eram os descendentes diretos de Davi. Ele está preocupado. Se o templo está lá, todo judeu tinha obrigação de ir ao templo uma vez por ano. Se eles vão para lá para rezar, em breve o coração deles vão ficar com os filhos de Davi e eu vou perder o meu poder. A partir desse raciocínio, ele constrói um templo pagão, bezerros de ouro e diz, está aqui Israel, os deuses que te tiraram do Egito. Que absurdo, que homem cruel, que homem endurecido, que homem monstruoso, que homem calculista. Tomemos cuidado, porque às vezes o inimigo, o demônio, coloca certas ideias muito fixas na nossa cabeça. Obstinação, eu tenho que conseguir tal coisa, eu tenho que conseguir tal coisa, eu preciso, eu preciso, eu preciso. E a partir daí a pessoa é capaz de tudo, se ela não toma cuidado. Ela mente, ela trai, ela rouba, ela faz desonestidades imensas. E depois, a consequência é que Deus amaldiçoou Jeroboão. A casa dele foi exterminada. Segundo diz a própria leitura de hoje, uma maldição pesa sobre pessoas assim. Elas conseguem aquilo que imediatamente querem, mas e depois a vida fica um desastre. Ao passo que as pessoas que seguem a vontade de Deus são abençoadas, seguem tranquilas. Nunca vai faltar o pão, porque quando for necessário, se eu esqueci do pão, se o pão me faltou porque eu estava seguindo a Nosso Senhor, ele vai multiplicar na hora do aperto. Que Nossa Senhora nos ajude a escolher sempre o caminho certo. Nunca o de Jeroboão, do calculismo, da maldade, mas o caminho da fé, da admiração, da entrega a Deus. E a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Deixe seu like e seus comentários e compartilhe essa liturgia. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. E ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos.